Meu nome é Júlia Borges Salles, eu sou aluna bautista do CNPq no edital de 2022-2023 do Programa de Iniciação Científica realizado pelo Decandato de Pós-Graduação da Universidade de Brasília. Eu sou graduando em História e meu orientador foi o professor doutor André Cabral Onô. E eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa que eu realizei esse ano sobre a música aquarista, os musicistas de um convento de Santa Clara do Desterro do século XVIII. Então, o foco da minha pesquisa foi o convento de Santa Clara do Desterro da Bahia no período entre 1710 e 1724. Eu analisei quatro fontes, por isso o recorte, o recorte segue as fontes analisadas que eram sobre quatro filhas, tendo duas delas do Manuel Rodrigues Pedreiro e duas filhas do capitão Antônio Rodrigues de Miranda, que eram musicistas. E, então, com isso eu tentei analisar a importância da música nos conventos. Ela era parte fundamental nessa dinâmica. E, mais especificamente, eu analisei duas possibilidades de ingresso dessas mulheres musicistas no convento de Santa Clara, porque não era qualquer mulher, não eram todas as mulheres que poderiam entrar. Geralmente, a maioria delas vinham de elites baianas. E essas mulheres musicistas, por saberem tocar um instrumento ou cantar, elas nos indicam o nível social delas, porque não era qualquer mulher que conseguia aprender um instrumento. São vários questionamentos que eu trabalho, que eu pesquisei e que eu trabalhei. E as duas possibilidades que eu foquei durante a minha pesquisa foi o ingresso portado pelos fatos da família e como alternativa à vida marital. O primeiro é porque você ter uma filha, ter uma jovem da sua família dentro de um convento, era quase como se tornasse público a religiosidade da família. E, na América portuguesa, isso era bom. Se dava um status melhor, se dava um nível social mais alto, o que era muito importante nessa sociedade. E a alternativa à vida marital era no momento em que havia uma política incentivadora muito forte de matrimônio, não necessariamente todas as mulheres iriam querer se casar, iriam querer seguir a vida marital, mas também não queriam perder o status, perder a honra dessa família. Então, eu percebo que essa também pode ser uma possibilidade de ingresso nos convêncios. Isso tudo, todos esses questionamentos que eu trabalhei, obviamente, que eu estou trazendo uma síntese, foi para pensar se podemos interpretar os convêncios femininos como espaços de resistência à sociedade patriarcal da América portuguesa. E essa pergunta, ela traz inúmeros questionamentos a partir da análise de categorias que eu trago na minha pesquisa, das próprias documentações que eu analisei, que eu procurei. E, no fim, eu concluo, acho que eu pudesse fazer uma síntese, é que os conventos eram espaços de destino com finalidades bem mais abrangentes do que só a vida religiosa. Então, nem toda mulher que ingressou no convento de Santa Clara ingressou pela vida religiosa por si só. Ela poderia ter uma inclinação religiosa e tudo mais, mas, não necessariamente, esse era o único motivo. Então, eu penso que os conventos, eles influenciavam e eram influenciados pela sociedade. Apesar de ter esse ponto de reclusão, eles também faziam parte. Eu fui pelo caminho da história social. Eu inseri a música como uma prática letrada, como um letramento religioso. Então, eu penso, junto da leitura e da escrita, vem a música, para mim, na minha pesquisa. Eu já falei das fontes, né? Elas foram acessadas digitalmente pelo projeto Resgate e eu utilizei bibliografias como a da Ana Cristina P. Laje, da Mary Delpriori, da John Scott, que trabalham bastante gênero e o próprio convento, né? Não necessariamente todas elas trabalham esses dois temas. Por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade de Brasília, ao Programa de Iniciação Científica, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ao meu orientador, professor André Cabral Onô, e a todos que me auxiliaram durante a pesquisa. Muito obrigada.